A sindicação que a gente faz, já pelo terceiro ano consecutivo, eu acompanho sempre os gastos do município com energia elétrica, as contas dos nossos prédios públicos. E desde 2021 para cá, a gente gasta, em média, mais de 2 milhões por ano. Para vocês terem ideia, o Soldai, por exemplo, gasta mais de 700 mil reais por ano em energia elétrica, só para a questão da captação de água. Então, a questão da energia solar é uma realidade hoje, já no mundo todo. Tanto é que hoje as residências, as propriedades privadas, já estão adotando essa nova forma de consumir energia. É uma questão ambiental também. Então, eu entendo que, além de gerar uma economia considerável para os cofres públicos, mesmo que você tenha que fazer um investimento, mas a curto prazo ele se paga, uma energia que você tem para 25, 30 anos. Então, acho que seria interessante, o município aderia isso, pesquisando no nosso estado, por exemplo, ver que vários municípios têm aderido a essa metodologia, por exemplo, Cáceres. Aqui perto, Rondonópolis, está começando nas unidades de saúde, já iniciou. Então, acho que seria interessante que nós adotássemos também esse tipo de medida, né? Eu acho que, tanto na questão de economia, os cofres públicos, como você também na questão ambiental. você contribuiria das duas formas.